Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Gê. Bom pessoal, no vídeo de hoje trago mais uma dica da hora para vocês. Na dica de hoje eu vou estar ensinando a vocês como trocar o papel de parede do seu celular Galaxy S20 FE. Você tem aqui a opção onde você está adicionando outros papéis de parede e a partir de agora eu vou estar mostrando a vocês. Se você já gostou da dica, por favor dê-se aqui embaixo, arrebenta no joinha, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar aqui na prática. Nós vamos acessar as configurações do aparelho, para isso a gente vai vir até essa corrente aqui dentada, vamos procurar aqui papel de parede e estilo, vamos dar um toque aqui e aqui você tem o papel de parede que vem padrão nele, aqui inclusive você tem como trocar aqui por outros papéis de parede, damos um toque aqui ó, meus papéis de parede e ele vai exibir aqui outros modelos aí de papel de parede para você estabilitando, você pode dar um toque aqui ó e ele pergunta você quer que esse papel de parede seja definido na tela inicial, na tela de bloqueio, na tela de bloqueio e na tela inicial, aí você pode dar um toque aqui ó, apenas na tela inicial, aí ele vai habilitar só aqui ó, definir na tela inicial e também você pode voltar aqui ó, escolher esse outro aqui e colocar na tela de bloqueio, aí vai fazer uma combinação aqui bem da hora, definir na tela de bloqueio, então esses aqui são os papéis de parede que vem com o aparelho, tem como estar adicionando outros papéis de parede? Tem sim, a gente volta nas configurações do aparelho, clicamos nessa corrente dentada, voltamos lá em papel de parede estilo e aí você tem como colocar um papel de parede da galeria, ou seja, você pode estar adicionando aí uma foto sua e ele vai estar definindo essa foto aqui na tela inicial ou na tela de bloqueio, vou botar aqui na tela inicial e na tela de bloqueio, só para mostrar a vocês, defina na tela de bloqueio e na tela inicial, damos um toque aqui ó, pronto, aí volta aqui, aí ele vai estar adicionando aí ó, tanto na tela inicial, como na tela de bloqueio, isso aqui é uma foto que está na sua galeria, pode ser uma foto aí na qual você deseja colocar, essa aqui é apenas uma foto de exemplo, ok pessoal, vocês também podem explorar aqui outros papéis de parede, mas é necessário que você tenha aqui uma conta na Samsung, mas eu vou mostrar a vocês aqui como faz para você acessar essas configurações, aí embaixo você está criando uma conta na Samsung aí, vamos acessar novamente as configurações do aparelho, vamos voltar lá em papel de parede estilo, damos um toque aqui ó, damos um toque aqui e aqui vocês vão procurar aqui ó, aqui no finalzinho ó, explorar mais papel de parede, clicou aqui, você tem como baixar temas, modificar aí totalmente o seu aparelho com vários temas aqui, que são pagos tá, alguns, você pode comprar e outros são gratuitos, como você pode ver aqui ó, você vai escolhendo aí de acordo com o gosto de vocês, papel de parede, também tem pago e tem gratuito, e aí você pode escolher, ah gostou de um deles, você pega aqui ó, dá um toque, aqui, aí ele vai pedir para você baixar, sendo que é necessário você entrar com a tua conta aí da Samsung, depois que você entrar com a sua conta da Samsung, você vai clicar em baixar, aí você volta aqui ó, volta novamente, aí vem aqui ó, meus papéis de parede, e aí você vai na aba baixado, seleciona o papel de parede que você deseja, e ativa aí na sua tela inicial e na tela de bloqueio, fácil, fácil, mais uma dica aí bem da hora, uma variedade maior aí de papel de parede para o seu smartphone, beleza? Então está aí, mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades, nos encontramos até a próxima dica e tchau pessoal!